Viver a vida num loop Minha família à minha trupe Não tenho um gangue mas dou sangue pelo meu grupo E tu não pensas que és big rapper com uns bilhões no YouTube Vê que a internet ilude, tem desfilado o Facebook Há quem tenha bem menos e seja bem mais rapper que tu Yeah, a dica tá fed People duvida da pica-te um dret E há quem diga sou rapper da net Traz a tua querida que eu faço um react Já vi pessoas que diziam que jamais me roubariam Quando eu fui ler o meu texto faltava uma linha Mas que burrice a minha Fiquei sentado à espera a ponderar quando ela vinha Paciência de quem espera e cara de quem não adivinha Uma almofada ocupada e outra almofada sozinha Mas que passe? Não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Não tens mais nada Só moeda for ao ar na boa Vais ver uma linha que separa Os reais que metem fé na coroa Dos valsos que metem fé na cara Cala a boca Ed. Nós ninguém nos corta quando o vento bate Ovisbe, Jessdiga, dou tu mesmo papo Como é quem pega ela só a gente sabe Acredita, não há as pigas, nem a gente sabe O pio também as quer mas a gente sabe Depois de nós para sentir é que é que a gente sabe Uuuuh, não faz isso Ovisbe, Jessdiga, dou tu mesmo papo Como é quem pega ela só a gente sabe Acredite, não há as pigas, nem a gente sabe O primeiro que também chega, mas a gente sabe... Era um indiretor do PIC, que pensava que só não é que ia apagar tudo, já não expliquei que só sabias que as pessoas iam apanhar todas, pegou o Morema, e vende-se que a tia lançar nada, porque eu nem queria que isso aconteça. Não é isso, só sua vida de surga. Vende-se a ver com o sonho de meidão hoje.